Nesse amor de Deus Alma arrependida Renascidos erros Vi voltar a vida Nesse amor de Deus Fui a olhos vistos Coração em prece Alegria em Cristo Nesse amor de Deus Vivo a minha fé Estou na luz Aqui o bom Jesus Me põe de pé Nesse amor de Deus Me encontrei Enfim procrastinei Mas quando aqui cheguei Achei a mim Nesse amor de Deus A santa ciência Respondeu perguntas De uma existência Nesse amor de Deus Com benevolência E a mão do trabalho Alcancei clemência Nesse amor de Deus Vivo a minha fé Estou na luz Paz no coração Paz no coração Banjo de Jesus Nesse amor de Deus Eu sou Luz evolução O amor em ação Caminho da luz Nesse amor de Deus Nesse amor de Deus Vivo a minha fé Estou na luz Aqui o bom Jesus Me põe de pé Nesse amor de Deus Nesse amor de Deus Me encontrei Enfim procrastinei Mas quando aqui cheguei Achei a mim Nesse amor de Deus Vivo a minha fé Estou na luz Aqui o bom Jesus Me põe de pé Nesse amor de Deus Me encontrei Enfim procrastinei Mas quando aqui cheguei Achei a mim Nesse amor de Deus Nesse amor de Deus Nesse amor de Deus